Criarmos laços de amizade Olá vocês, aqui estamos com mais um programa nosso Meu, seu, oficina da hype Vocês querem saber direitinho onde fica a nossa produtora hype? A nossa produtora hype fica na Avenida Luiz do Monvilares, número 2078 E o telefone da hype para você que quer cantar, dançar, ser um bom apresentador Ou fazer um comercial legal Você vai ligar para onde? Vai ligar aqui 011-9897-46629 Você vai falar com a Letícia Essa hoje que está aqui no programa também Que vai estar entrevistando muitas atrações aqui legal para vocês Carioquês, hoje tem aqui, viu? Muita coisa boa, viu, pessoal aí do Rio de Janeiro E eu quero agradecer o apoio da oficina da hype Que esse programa é com o apoio do Grupo Valentina Caram E também, claro, da nossa querida, da Sara Amandona Para você, viu, Marcelinho? Te amo muito E também, sabe de quem? Do Recanto do Cowboy Que domingo eu vou estar lá com a minha calguel paulistana Mandando ver tudo, viu, Cowboy? Bom, o nosso programa começa, claro, com música Porque hoje eu estou aqui comandando um musical E como não posso deixar de apresentar para vocês hoje Esse grande cantor, compositor Ele que começou logo cedinho, com 20 anos, mas está aí, viu? Vem para cá, amoroso Hoje vocês vão saber tudo sobre esse homem, viu? Beleza? Dina, maravilha Quanto tempo, hein, Dina? Vem aqui nesse programa, maravilhoso Pois é, faz mais ou menos uns três anos, viu, amoroso? Mais ou menos isso aí mesmo Mas hoje você está na oficina da hype E hoje você veio aqui para cantar, né? Com certeza E eu conheci um pouco da tua vida, né? Claro que eu não sou boba nem nada Cuidado com as perguntas, hein? Então vamos lá para a primeira música do amoroso Que, pelo que eu sei, ele quer casar, hein, gente? Então vamos lá com essa? Será que eu quero casar? Vamos lá Manda ver Eu quero enamorar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz A minha intenção com a sua filha é das melhores Prometo te amar Prometo te amar Nas coisas boas e nas piores Eu quero é viajar Pra te mostrar todo o Brasil E registrar o que eu sinto por você infinito Deus criou o nosso destino Eu quero é namorar Quero noivar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar Eu quero é namorar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz A minha intenção com a sua filha é das melhores Prometo te amar Nas coisas boas e nas piores Eu quero é viajar Pra te mostrar todo o Brasil E registrar o que eu sinto por você infinito Deus criou o nosso destino Eu vou falar sobre os meus sentimentos Não é mentira o que eu guardo aqui dentro Eu só quero carinho O seu amor de verdade Não me deixe sozinho Darei a felicidade Muitas vezes discutimos Sobre coisas banais Por esses motivos Laços se desfazem Então leva um tempo Pra saudade bater E quando ela chegar Você vai me ouvir dizer Eu te quero demais Porque eu só penso em você Eu te quero pra mim Porque eu só penso em você Eu te quero demais Porque eu só penso em você Eu vou falar sobre os meus sentimentos Não é mentira o que eu guardo aqui dentro Eu só quero carinho Eu só quero carinho O seu amor de verdade Não me deixe sozinho Darei a felicidade Muitas vezes discutimos Sobre coisas banais Por esses motivos Laços se desfazem Então leva um tempo Pra saudade bater E quando ela chegar Você vai me ouvir dizer Eu te quero demais Porque eu só penso em você Eu te quero pra mim Porque eu só penso em você Eu te quero Te quero demais Te quero demais Porque eu só penso em você Eu te quero pra mim Porque eu só penso em você É demais, eu estava ali dançando Sabe por que eu estava dançando? Porque essas músicas É o nosso brega do Pará Entendeu? É verdade, é verdade Com certeza Então por isso eu estava ali me acabando Dançando, porque como paraense Deixa eu mandar esse recadinho rapidinho Hoje, quem está fazendo aniversário E eu estou mandando meu beijo, meu cheiro, meu amasso É Marcelo Teodoro Parabéns menino, para você Olha, abaixa a agulha Que a moda é boa, viu? E hoje tem live do Marcelo Teodoro Fica ligadinho lá, viu? No Face, no Instagram, em toda a rede social Do Marcelo Teodoro Bom, conversando aqui Você vai encarar aí hoje? Rapaz, pega leve nas perguntas Não, claro que eu não vou pegar leve Agora, essa música que você acabou de cantar Autoria é tua, não é? Com certeza Todas as músicas Eu gosto de trabalhar músicas de minha autoria Porque são 20 anos de muita luta E não adianta nada Claro, tem muita música famosa, boa aí Mas ele já é tão rico Estou aqui tentando ficar rico Ganhar um dinheirinho, não está fácil É difícil ficar rico nesse país É difícil Direitos autorais aí, quem sabe um dia Deus abençoe Com certeza Essa que você acabou de cantar Qual é o nome dela? A primeira, eu quero me casar E essa, né? Porque só penso em você Ah, porque só penso em você Eita maravilha Quando você está compondo Você está pensando em alguém? Às vezes sim Às vezes não Sim, sim, sim Relativo Eu vi um pouquinho da sua história Aí no seu release Sim Que você começou a sua carreira De sete para oito anos Você ia na escola brincar, não é? Sim, sim, com certeza Mas já pensando na música É uma coisa que aconteceu Não sei como Parece que entrou um anjo da guarda Uma energia Que foi algo Que aconteceu, né? Que não tem como eu te explicar Mas foi através de sete a oito anos Que eu comecei a engrenar na música Tá Eu vi também uma história Que você Quando começou Você tocou em uma banda de pagode, né? Com certeza, né? Eu tive alguns grupos aí De pagode da região Acho que foram Uns três a quatro grupos Infelizmente Quando o grupo não dava certo Mas eu seguia E você levava o seu instrumento No carrinho de mão Não, verdade Isso daí foi uma história Depois que A época que o pagode parou Aí eu Acabei achando uma grana Dinheiro na rua Onde eu comecei a pintar Minhas coisas Comprei um teclado Minha tia me ajudou na época Caixa de som Sim E aí Às vezes Era fraquinho na época As coisas Mas aí eu acabei Alugando outras coisas Às vezes não tinha carro Para levar para o tal local Eu pegava um carrinho de mão Quando era perto do show Eu ia mesmo Sem vergonha nenhuma E aí você levava É E também tem uma coisa Você trabalhou no Lava Rápido, né? Verdade E quantos anos você tinha? Vixe, faz anos isso daí, hein, meu? Isso daí Para dizer para você Isso daí foi Logo no começo, né? Sim Foi em 2020 2019 2019, 2020 Então, e aí foi onde eu conheci Um rapaz lá Onde realmente aconteceu os projetos Foi mais ou menos aí Entendeu? Os projetos do meu trabalho Como compor, né? Começar a compor realmente É, exatamente Agora me fala para mim Quem de algum famoso Já compôs as tuas músicas? Para gravar? Ainda não Sim, sim Não Ainda não Ainda não Ainda estou Estou aqui pescando Uns famosos aí Eu tive umas histórias aí Que eu corri atrás De alguns famosos Pode falar o nome? Pode, sim Pode falar o nome? Claro que pode Rapaz Não sei Eu acredito que foi a assessoria dele Fiquei três dias Num hotel Onde Teodoro e Sampaio Falou que ia lá Para a gente fechar um negócio Para gravar uma música minha E acabou não dando certo Assim como o Chitãozinho Chororó Também acabou não dando certo Então Mas, olha É porque não foi o momento certo Verdade O teu momento vai chegar Porque não é no nosso tempo É no tempo de Deus Com certeza Agora, mais uma perguntinha para você O que você espera do sucesso? Ser rico Ganhar muito dinheiro Carro Tem muita coisa na vida Mas, espera aí, gente Espera aí Eu explico por que eu quero ser rico Porque dinheiro é um papel A gente está aqui de passagem na terra E a gente vai morrer um dia A gente vai contar a nossa história Quer contar a nossa história Quer pegar dinheiro Quer representar o país De alguma forma Eu quero fazer algo para o país Entendeu? Não precisa aparecer, não Claro Mas eu quero ter mesmo Para poder tentar fazer algo Melhor do que muitos políticos Para não falar certas coisas Sim, sim, sim Bom Nessa pandemia Que todo mundo está passando Eu sei que a classe artista Foi muito difícil E está sendo até hoje Como é que você está vivendo? Vivendo Mas estou indo, estou indo Não dá para morrer de fome, não Mas vou aproveitar aqui E falar com o pessoal lá de Diadema Que é o pessoal lá da política de Diadema Porque quando chega o momento deles pedirem votos Aparece um monte na nossa casa Aparece um monte Mas na hora da gente correr atrás Para ajudar Lá na prefeitura de Diadema Principalmente Você aí, prefeito de Diadema Não passa mais Vocês com seus políticos Não passam mais lá na minha casa não Porque senão eu vou cobrar Ou vou pegar um vídeo Vou fazer lá direto da prefeitura Falar o nome de vocês aí Cuidado, viu gente? Mandou o seu recado lindo Bonito Maravilhoso Deixe o seu telefone de contato E contrato Para contratar Vai ligar para onde? Tua rede social Corta aqui para mim Vamos lá 119-3278-6354 3278-6354 Cantor amoroso no YouTube Cantor amoroso no Facebook E também no Instagram Bom Eu vou pedir mais uma música Para você cantar para a gente Você que manda O programa é seu Se você quiser que a gente fique até amanhã Porque você tem uma música Mas essa acho que você vai fazer um pouquinho Uma palhinha se der tempo Ou não que seja no final Não sei, minha diretora que manda aí Com certeza Diretora libera tudo aí É, depende O programa é muito corrido E hoje nós temos muitas atrações aí Ela está gostando A gente fica até amanhã Então vamos ouvir essa música Se der tempo a gente vai falar dessa música Que você fez, né? Que vai fazendo violão em voz, não é isso? Não, vamos para cima A música fala do quê? Fala de amor Tudo fala de amor Ah, então tá Tudo fala de amor Isso que todo mundo precisa, né? Então vamos ouvir mais um pouquinho De amoroso Vamos lá Essa é sucesso, hein? É boa, hein? A confiança era o que você não tinha em mim Eu só queria te mostrar o meu amor sem fim E era o medo que você sentiria mais tarde Por fazer você chorar quando acabar e a tristeza invade Era uma barra Era uma barra Fica triste pelos cantos Eu não imaginava que existisse a longo tempo em anos Eu não imaginava que um dia eu te encontraria novamente E a paixão sempre esteve presente Por que não disse que era amor? 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 Era uma barra Fica triste pelos cantos Eu não imaginava que existisse a longo tempo em anos Eu não imaginava que um dia eu te encontraria novamente E a paixão sempre esteve presente Por que não disse que era amor? 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 Que era amor Tchau, tchau Não saia da frente do seu computador, você está na melhor, você está na TV Cinec, sua TV web 24 horas no ar, voltamos já já Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou assistente de produção da Hype e hoje eu estou aqui para apresentar as nossas novas parcerias Estamos aqui com a Morango, tudo bem Morango? Tudo ótimo Maravilha E temos também o André, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Maravilha Vamos falar um pouco sobre a vida deles, eles vão contar um pouco como que eles chegaram até aqui, tá bom? Morango, gostaria de saber como que foi a sua história de vida, como que você chegou até aqui, como que você conquistou tudo isso? Nossa, uma pergunta um tanto grande, né? Vamos vir por partes? Vamos Você quer saber sobre a dança, certo? Sim Eu não sei ao certo quando foi que eu comecei a dançar, porque a dança sempre esteve presente na minha vida, desde criança E é a única coisa que eu sei fazer, que me dá prazer, que me dá alegria, que eu falo, não, quero ser melhor, quero me dedicar a isso É a dança que traz tudo isso, mesmo quando todo mundo falava assim, ah, faz alguma coisa que te dá um retorno financeiro e depois você faz a dança Mas não, eu lutei contra todo mundo, fui, fiz o que eu queria, hoje, graças a Deus, é o meu sustento, consigo ajudar a minha família, consigo ser feliz, que é o principal E não sinto que eu estou trabalhando, porque é aquilo, quando você faz o que você gosta, você não sente aquele peso árduo, caramba, tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo Não, não tenho isso E na minha história com a dança, ela é um pouco turbulenta, porque sempre tem aqueles desafios E desde nova, desde criança, sempre fui bem grande, perna grossa, bem volumosa assim E pra ser bailarina tinha que estar com o corpo padrão, o quadril estreito, ombro estreito, perna longa E eu nunca tive nada disso, e eu nunca percebi tão bem que eu não era assim, eu queria estar no meio, mas eu sempre era posta na última fileira, sempre as meninas mais magras na frente E desde então eu aprendi que eu tinha que dançar mais, com mais força, com mais tono muscular, se eu quisesse ser vista Daí eu comecei a chamar um pouco de atenção pra mim, só que a professora começou a me mostrar que meu corpo não era aceito E eu comecei a ter bullying comigo mesma a partir disso, porque eu não percebia diferença, eu só queria estar lá, dançar, fazer a minha arte E diversas vezes, na hora de tirar o tamanho do figurino, um exemplo, deu 120 aqui, ela colocava 80 Então, quando chegava a minha roupa pronta e eu experimentava, eu, caramba, eu estou fazendo dieta e a roupa não está cabendo, o que está acontecendo? E eu ficava ocupada, me sentindo ocupada, achando que o erro era meu E daí ela me induziu a tomar substâncias, remédios para poder estar emagrecendo E fiz isso por muito tempo escondido Não aconselho ninguém a fazer isso E fui emagrecendo, fui ficando com o corpo que ela queria Daí fui ganhando mais destaque, fui ganhando trios, depois do tri veio o solo, depois do solo eram competições, viagens Chegou ao nível de ir para a viagem com quatro coreografias e sair de lá com sete troféus Eu era a garota mais feliz do mundo, né? Sim E depois disso, fui ficando doente, mas os remédios que eu tomava camuflavam tudo E quando, para ir cortar a história, quando eu descobri, eu estava com uma infecção generalizada E o médico me deu cinco dias de vida Eu fiquei 21 dias sem andar, fiquei hospitalizada E é uma situação que muitas pessoas hoje em dia passam Por não saber tratar uma criança que tem um... Não sobrepeso, mas que é um pouquinho cheinha e quer dançar E já fala, não, tem que comer só alface, tem que fazer dieta Não, mas por que todos os corpos não podem dançar? Sim Hoje eu faço faculdade de dança e eu aprendi muito isso lá dentro Todos os corpos podem dançar Não tem problema uma pessoa ser mais baixa, uma pessoa ser mais alta, ser mais gorda, ser mais magra Uma pessoa ter deficiências físicas e estar lá querendo expressar a sua arte É a coisa mais linda de se ver essa diversidade que nós temos, tanto de pele, corpórea E eu tento trazer essa mensagem através das minhas redes Isso é ótimo, inclusive, porque hoje em dia as pessoas se sentem muito inseguras em questão a isso Sim, muito Mas é aquilo que eu falo da responsabilidade efetiva Porque, às vezes, o que você fala para alguém tem muito mais a ver com você do que com a própria pessoa E daí você joga nela algo que é teu Mas só que afeta ela também E ela começa a se sentir insegura com algo que você passou para ela Ah, entendi E hoje, então, você super superou isso Hoje você é o que é e pronto, não é? Está certo Hoje ninguém mais manda, não Adora ou surta Está certo E isso é muito bom, não é? E eu queria fazer algumas perguntas para você também, André Sim Como é a sua história de vida? Então, meu nome é André Belfort Eu sou do Rio de Janeiro Nasci na comunidade Desde pequeno, eu sempre fui muito ligado ao meio artístico Porém, eu ainda não sabia Sempre gostei muito de dançar De ficar em frente ao espelho interpretando Sempre amei filme, sempre adorei ver Conhecer a história por trás Como é feito, como é produzido Só que, jovem, negro de comunidade É muito difícil a gente sonhar com uma coisa desse tipo Porque, normalmente, a gente é sempre induzido a ter trabalhos normais Entre aspas Que é, talvez, fazer uma faculdade Que também era uma coisa um pouco fora da nossa realidade Mas era um trabalho comum E onde eu pudesse terminar meus estudos Trabalhar, sustentar minha casa Ajudar meus pais Sempre fui muito ligado nesse meio Mas só que eu tive uma sorte Porque, dentro de casa, eu sempre tive um apoio muito grande dos meus pais Porém, quando a gente vai crescendo Nossas amizades Em escola, principalmente A gente acaba mudando um pouco a mentalidade Pelo que os outros falam A gente se preocupa muito Do que as outras pessoas vão achar da gente Ah, eu, por ser homem Muita galera Olha e fala Ah, você é modelo? Você vai virar modelo? Com um ar pejorativo Preconceito Preconceito, né? Exatamente Então, eu ficava muito acuado Terminei minha escola, meu ensino médio Comecei a fazer na faculdade Sempre fui muito esforçado Corri atrás E sempre o que eu gostava ali Era o meio fitness Academia Desde os 15 anos eu comecei Entrei nessa área Comecei a gostar muito de corpo De beleza E fui me descobrindo aos poucos Dentro do meio Comecei a fazer faculdade de nutrição Porém, enquanto eu cursava Eu tive uma oportunidade Onde uma amiga me chamou Para fazer um projeto Da faculdade dela De publicidade Onde eu tinha que tirar umas fotos E eu falei Pô, eu vou Eu gosto da besta de tirar foto Eu vou Eu fui, tirei essas fotos E logo depois A pessoa chegou Pô, cara Você leva jeito Tenta Pô, virar modelo Você já tinha meus 18, 19 anos Pô, modelo? Como assim? Não tem muito cabimento E eu mesmo Minha própria autoestima Não me deixava Enxergar isso Então, com o apoio De algumas pessoas Mais próximas Foram me incentivando Passou um ano Passou dois anos Não, não quero Até que chegou Uma outra vez Uma outra oportunidade Que uma pessoa Chegou para mim Cara, olha só Tem essa agência tal A gente está procurando Pessoas desse tipo Das suas características Vai lá Dá uma passada E eu Pô, eu vou Nessa época Eu já tinha a cabeça Um pouco mais de Não deixar a oportunidade Passar na minha vida De abraçar Quando elas aparecerem E foi o que eu fiz Eu fui Eu gostei Comecei a fazer Meu curso de modelo Posterior a isso Eu comecei a entrar Dentro do meio artístico Para poder atuar Você fez teatro também, não é? Isso, exatamente Aí nessa parte Eu comecei a fazer desfiles Fazer fotos E eu queria muito Ser ator Que eu via as pessoas Pô, quero ser ator Quero atuar Só que o curso para atuar Na época não cabia Dentro do meu orçamento Não tinha como Foi até que eu conheci Uma agência Onde que ela é focada Em pessoas realmente De comunidade, de periferia Que é a DGK e Mais Que eu agradeço muito A oportunidade que eles me deram Me chamaram Eu comecei a fazer o curso Com eles Gratuito A apresentar peças Eu amei esse meio Eu fui entrando Cada vez mais Me aprofundando Consegui fazer Diversas peças E é uma das principais Que eu fiz até hoje Que me deu um destaque Muito grande Uma visibilidade boa Que foi a peça Zumbi dos Palmares Onde que eu pude interpretar O Ganga Que era o coadjuvante Ali da peça E onde a gente exaltava muito Essa questão do negro Da história Como o que aconteceu Toda a época da escravidão Isso me deu um destaque Muito grande E hoje em dia Eu sigo Eu tranquei minha faculdade Por conta disso Por causa do meio artístico Porque eu vi que Por mais que a nutrição É uma área que eu gosto muito Mas eu já via Que não era uma coisa Onde eu me via trabalhando Eu me via dentro Do meio artístico Como modelo Como ator Como apresentador E eu vi É isso que eu quero para mim Com o apoio dos meus pais Eu consegui Eles me apoiaram Eu tranquei a faculdade E comecei a atuar Comecei hoje em dia Devido a nossa realidade Hoje em dia Do mundo todo A pandemia Tivemos alguns problemas Algumas complicações Que todos nós tivemos Acredito Sim Mas se Deus quiser tudo Isso vai passar E a gente vai Sair mais forte Melhor E novas oportunidades virão Eu agradeço hoje Muito estar aqui também Podendo estar contando Um pouco da minha história Para vocês Eu espero que a minha história Possa De uma certa forma Incentivar pessoas Negros De periferia De comunidade Que sonham Em ter um Sonham em Viver fora da caixinha Onde as pessoas impõem A gente viver Uma certa realidade Que essas pessoas Possam acreditar em si E buscar Sabe? É muito importante A gente não Ligar para o que as pessoas Vão dizer Porque Não importa Eu aprendi isso com a vida Que não importa Se você Fazendo ou não fazendo As pessoas vão te criticar Então é importante Que você faça E você busque O que você goste de fazer Que você seja feliz Que esse é o principal ponto De tudo Você está realizado Naquilo que você está fazendo Então eu quero passar Essa mensagem Para todo mundo E eu espero Que as pessoas Possam se identificar Com isso E cara Se você quer Corre atrás Busca Eu sei que eu cheguei Até aqui Eu vou chegar muito mais longe Se Deus quiser E é isso Então é isso Gente Agradeço muito Vocês Quem quiser Saber mais Também Entre em contato Com a gente Nossa agência Hype Tá bom? E agradeço A vinda de vocês Até aqui Contar sobre a história Tá bom? Vou chamar agora Os comerciais Muito obrigada Tá bom Tchau, tchau Eu que agradeço Manter a família unida E feliz É o maior desejo Da emissora TV Sinec Por este motivo Nós Da TV Sinec Trabalhamos com muito amor Carinho para vocês Nós Somos a equipe Da TV Sinec Fazendo uma televisão Diferente Com amor Alegria Sucesso Trabalho E muitas cores Para você juntar-se a nós TV Sinec A gente se encontra lá Muito boa tarde Para você que nos acompanha aí Direto do conforto da sua casa Eu sou a MC Marie E hoje eu estou aqui na TV Sinec Para contar para vocês Tudo o que acontece Nos nossos bastidores Inclusive Falar para vocês Dessa produtora incrível Que está chegando no mercado Arrasando Hype produtora Que inclusive eu faço parte Adoro fazer parte desse time É uma produtora Que é muito responsável Trabalha com qualidade Já adiciona lá no Instagram Segue lá no Instagram Hype produtora MC Marie E é isso Gente Eu coloquei uma caixinha ontem Lá no meu Instagram De perguntas Acionei que eu ia estar presente hoje Aqui na TV Sinec Com vários artistas Ia ter várias coisas legais Hoje para a gente E falei Galera Eu vou estar falando Sobre fofoca O que vocês querem saber Do meio do funk Como eu falei Sou MC Estou nesse meio aí Da bagunça O que vocês querem saber O que eu falo Então as pessoas Deu várias sugestões Para eu estar falando Para vocês aqui hoje Inclusive A mais perguntada foi MC Marie O que você acha da mulher Nesse meio do funk Bom Eu acho que a mulher Cabe em qualquer lugar Onde ela quiser estar Ela pode estar Com certeza Outra pergunta Que estão me perguntando Enchendo o meu saco Marie Fala um pouco Dessa história aí Do MC Kevin O que está rolando aí no funk Que a gente está sabendo Meio por cima Então conta para a gente Detalhadamente Bom Detalhadamente Eu não sei dizer para vocês Mas sei contar algumas coisas Eu vi esse menino Crescer no funk Praticamente Morei lá perto da casa dele Acompanhei de pertinho Inclusive É um rapaz assim Que tem um talento imenso É super talentoso Trabalha para caramba E em meio a essas polêmicas Que ele está passando Com a produtora dele Que deu briga Que saiu Pelo que a gente está acompanhando Nas redes sociais Ele agora quer ser Um artista independente Não precisa mais da produtora Não quer mais fazer parte Pelos motivos pessoais dele Então eles estão brigando Está nessa palhaçada Palhaçada toda aí Mas no final Tudo se resolve Né gente A gente não pode ficar Tão bem Pensando dessa maneira Que Ai Vai dar tudo errado Não Tudo dá certo no final Outra coisa Que eu quero falar para vocês Desse meu meio aqui Que é um babado Que é o funk Eu amo fazer parte Eu super me encaixei Gosto de cantar De dançar Desde pequena Sempre fiz isso Então para mim É super normal E é maravilhoso Fazer parte desse programa O que todo mundo Me pergunta é assim Marie Bom Você como mulher Porque às vezes Eu danço em clipes também O que você acha Dessas letras Assim que Os caras Menosprezam as mulheres Fala das mulheres Bom Eu particularmente Não sou aquilo Que ele fala na letra Então Para mim está tudo bem E se eu tiver que dançar Eu danço Porque Às vezes a gente dança Conforme a música Conforme a batida Então não é nem Pelo que a pessoa está falando E se a gente for Prestar atenção Parar e prestar atenção Às vezes a gente está dançando Uma música internacional Ou é mesmo Uma música nacional E a gente não está Prestando atenção na letra E está falando coisas piores Que um funk Poderia estar falando Então para mim É super normal O que os caras falam O que eles estão expressando Na letra Porque Eu não sou isso Que ele fala Eu não me encaixo Ah, mas A mulher fala Que ela é isso Que ela é aquilo Então ela Ela não tem postura Não Ali ela está encarando Um certo personagem É igual o ator Por exemplo Vamos ver se vocês Concordam comigo Aí em casa Ele está lá Recebeu a proposta De trabalhar como ator E ele tem que fazer Um papel De homossexual Por exemplo Ele vai ter que Fazer a cena de beijo Isso significa Que ele seja homossexual? Não Às vezes ele não é É porque o papel dele É o personagem dele Inclusive E isso é com a gente Também Mulher no funk É o nosso papel Ser sensual É o nosso personagem Que a gente quer Levar para a gente Ser sensual Dançar Falar como os caras falam Então isso não significa Que nós sejamos Aquilo que estamos falando E sim Que nós somos Um personagem E de acordo Com a nossa lei Lei do Brasil Cá entre nós Mas de acordo Com a lei do Brasil No artigo 5º da lei Nós temos direitos E deveres iguais Então eles podem Nós podemos também E está tudo certo É só a gente se respeitar Que no final dá certo Gente Eu tenho um babado Para contar para vocês agora Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Vou chamar ele aqui Tá? Vou chamar ele aqui Inclusive nós vamos Fazer um feat junto Estou só aguardando Ele aparecer lá No estúdio da 77 Para a gente conversar Sobre esse feat Vem para cá meu amigo Você está bem? Como você está? Boa tarde Se apresenta aí para a galera Está ligado? Aí desligou Isso Agora foi Não? Foi não? Calma aí galera Que já já vai arrumar aqui Nossa produção eficiente Agora tá? Agora foi Você está bem amigo? Graças a Deus sim E estou muito ansioso Para fazer essa novidade Com você Vamos tentar lançar um feat Junto com a Maria Não, calma Vamos tentar não amigo Nós vamos fazer um feat Com certeza iremos fazer um feat Tem projeto aí Entendeu? Aguardem Está em projeto Vamos estar escrevendo Muita música também Espero assim A primeira música A gente já vai lançar Se Deus quiser E ele quer com certeza E vai ser um funk nejo A proposta é essa Olha Já está falando aí Antes de acontecer É spoiler Spoiler pode É funk nejo Um funk nejo pode Tem que ter um pouquinho de funk ali Para nós rebolar e tal Com certeza Isso é verdade Então eu sou cantor sertanejo E muito obrigado aqui Por estar presente com você Eu que agradeço Muito bom demais Olha Então é isso galera Quer saber mais Acompanha lá TV Sinec Nas redes sociais E é isso aí Vamos chamar os comerciais Daqui a pouco a gente volta Beijo TV Sinec Uma grande família O lar e a família São os bens mais preciosos Voltar para casa Depois de um longo dia de trabalho É realmente confortante Estar perto das pessoas Que mais amamos no mundo É indescritível Manter a família unida E feliz É o maior desejo Da emissora TV Sinec Por este motivo Nós da TV Sinec Trabalhamos com muito amor Carinho para vocês Pois é gente Estamos de volta Com o nosso programa Oficina da Hype E é claro Hoje vocês viram O que é a Hype? A Hype é essa produtora Agência produtora E você que quer vir para a Hype Olha o telefone aí no rodapé Você vai ligar E vai falar diretamente Com a Letícia Tá bom? Isso é a Hype A Hype conta com o apoio Do Grupo Valentina Caram Com a Saramandona Em parceria com a Saramandona Que faz parte do grupo E tem mais E o Recanto do Cowboy E é claro Eu vou chamar essas meninas maravilhosas Que vieram hoje aqui Agradecer a Letícia Hoje foi muito bem Viu Letícia? Parabéns Porque a Hype é isso Cada semana Um apresentador diferente E a MC Marie Pois é MC Marie E agora Nós vamos encerrar o programa Porque nós vamos ouvir Uma música Inédita Desse grande cantor E compositor Ele vai cantar para a gente E com isso A gente vai encerrar O programa de hoje Tá bom? Contamos com você Na próxima sexta Tá bom? Não perco daqui a pouquinho O nosso programa Gente Brasil Com esse grande artista Que vai estar lá hoje Mandando ver Que é o Robson Mello Vocês vão ver muito Sobre ele hoje Viu gente? Então vamos lá? Bom demais Aproveitar e mandar essa música Para todos os negros do Brasil E também lá para a África Viu? Antônio da África Estevam Braz Que está aí na África Gosta muito do meu trabalho Então Somos todos iguais Pra que esse preconceito O branco é igual ao preto O preto veio pra ficar O branco também pode estar Com as suas vitórias Nas mãos Somos todos irmãs No mundo No mundo Tem conquistas Estamos juntos Dessa vida Então vamos parar com esse preconceito E juntos viver direito A vida foi feita pra nós plantar E juntos iremos brilhar Somos todos iguais Somos todos iguais Somos todos irmãos também Pra que esse preconceito Pra que esse preconceito Somos todos iguais Somos todos irmãos Somos todos irmãos E juntos iremos brilhar E juntos iremos brilhar